Beleza Bom, eu estava aqui exatamente Apresentando, dando as boas-vindas Para o pessoal que está nos acompanhando E muito animada Para a gente conversar sobre essa obra Instituto Hawkins e as anomalias do tempo Você está com o livro em mãos aí? Estou com uma pilha de livros em mãos aí Ah, que legal Você já mostra para o pessoal A capa aqui Para despertar Aquele interesse Muito bacana Tem tudo a ver com a história Foram escolhas Muito específicas Muito detalhadas E bem, seja muito bem-vindo É uma alegria Tê-lo aqui conosco Eu já vou passar a palavra para você Para você se apresentar Nós temos aqui uma audiência De diversos lugares do Brasil Do mundo Pessoas de diversas áreas também De áreas acadêmicas De humanas De exatas De biológicas Então eu vou deixar bem à vontade Para você se apresentar primeiro Falar um pouco sobre a sua carreira Sobre a sua história na literatura E depois a gente vai falar sobre o livro Claro, vamos lá Pode ser? Bem, o meu nome é Fernando Eu sou o autor do livro Apesar de que Esse é meu primeiro livro Minha primeira experiência como escritor Eu venho primeiro Eu venho primeiro da comunicação Então eu comecei o meu bacharel Lá na comunicação E depois eu comecei a migrar Para a área das ciências humanas Então fui seguindo pós-graduação E tudo mais E a minha paixão por essa área Que eu gosto tanto Eu acho antropologia Arqueologia Áreas tão fantásticas Que eu acabei Acho que transportando Um pouco dessa paixão Para o livro E eu acho que Da forma como eu acho Divertido É divertido É prazeroso A questão do prazer Da descoberta Por exemplo Eu transportei um pouquinho Isso para a obra E eu espero que quem Quem lê o livro Sinta um pouquinho Só um pouquinho Desse prazer que eu senti Escrevendo o livro E é um prazer estar aqui Prazer estar aqui com você E com todo mundo aí Que está acompanhando a gente Perfeito, Fernando Bom Isso inclusive Eu quis chamar a atenção No convite Nas chamadas Que eu fiz Para o nosso bate-papo Para a nossa live Exatamente Que você conseguiu Unir a sua formação técnica A essa paixão Da literatura Porque é uma pessoa Que escreve um livro De ficção científica De mais de 300 páginas Embora se apresente Como um autor iniciante Com certeza É uma pessoa Que já é da área Das letras Dos livros Com certeza Gosta muito de escrever De ler Já está na área Da comunicação E tudo mais E eu achei Muito interessante Que você Coloca um aviso No início da obra Que é uma obra Fictícia Que o conteúdo Opa Que o conteúdo É ficcional Mas que Então podem ter Questões Na realidade Que não correspondem Exatamente com os fatos Trazidos por você Mas por outro lado Houve uma extensa Pesquisa Nos bastidores Para escrever Esse livro E essa pesquisa Tem tudo a ver Com a sua formação Com uma formação De pós-graduação Em história Filosofia Sociologia E esses cursos O próprio curso De arqueologia Que eu tenho Muita curiosidade E que é o ponto central Do livro Mas uma parte Que eu achei Bem interessante Foi quando você Mencionou Na sua dedicatória Para o seu avô Que você escreveu Também As histórias Que eles contavam Para você Essa tradição Oral Talvez De histórias Sim Muito bacana Então Esse desejo De ser um escritor De ficção É um desejo antigo Já vem de muito tempo Ou você Nunca tinha pensado Antes Foi algo mais recente Olha Ana O livro Ele surgiu Como uma surpresa Mas Publicar uma história Contar uma história Sempre foi Tive muito interesse Quem me conhece Um contador De histórias E Vem Vem porque Primeiro lugar Eu gosto muito De ler ficção científica Começa daí E o próprio livro Ele vem Inclusive Como uma carência Do tipo assim Puts Eu queria ler Uma história Uma história Que tivesse isso Que tivesse aquilo Mas eu não acho Então vou escrever uma Acabou surgindo Isso Mas O livro acabou Vindo como uma surpresa Porque eu escrevi Eu comecei a escrever ele Como algo mais pessoal E quem é lendo Essa história E acompanhando Essa história Era a minha noiva Que é lendo um pouquinho Eu falei Olha Escrevi mais um pouquinho Aí depois que eu terminei o livro Ela começou a pegar no meu pé E falou Mas isso aqui tem qualidade Vamos publicar isso aí E então surgiu assim Mas o desejo Eu acho que o desejo Eu posso dizer que o desejo Ele é mais antigo Sim Estou vendo aqui Diversos comentários Só interrompendo aí A sua resposta Pessoas querendo Esse livro em Orlando Indicando a leitura Pelo Kindle Valeu Vários comentários aqui Falando que a história É muito legal Muito bacana Então é um livro Que está sendo publicado E já está sendo Um grande sucesso Perante os leitores E tudo mais E você disse Que ele veio Para resolver Para preencher Essa carência De querer Ler um livro Sobre essa temática E não havia Então a gente pode dizer Também Que é um tema Pouco explorado No Brasil Tem um viés Assim De ineditismo Acho que a gente pode Dizer assim De uma forma Mais ampla Eu me lembro Na escola Quando eu fui estudar O que que era Arqueologia Eu tinha 10 anos E assim Eu achei aquilo Incrível Na verdade O tempo passou Pessoal Parabéns Já é um grande sucesso Muitos elogios Aqui ao livro O tempo passou E a gente parece Que entra no piloto automático E acaba se esquecendo Dessas indagações De onde tudo veio Como tudo começou Como é a nossa história Olha Aleph disse Que devorou o livro No primeiro dia Que ele prende Do começo ao fim Olha só Italiana O suspense Prende a atenção Obrigado Enfim Muitos elogios E curiosamente Eu até mencionei Falei com você Quero até expor Para quem está nos acompanhando Saí desse piloto automático Na última semana Vendo uma notícia Sobre arqueologia Sobre história Aí eu falei Meu Deus Realmente está tudo interligado É uma sintonia muito grande Porque eu já estava Muito animada Para a nossa live Então Às vezes a gente Se esquece Desses questionamentos Que são os questionamentos Mais Essenciais Da humanidade De onde viemos Como foi a nossa história E dos profissionais Que trabalham Nessa área também Então Ter uma leitura Uma leitura Prazerosa Uma leitura Pra um momento De descanso Pra um momento De distração Que traz Essa temática Que traz Esses questionamentos De uma forma leve E traz Todas as informações Que você traz De uma forma leve Realmente É um ganho duplo Então assim Quero deixar aqui Meus parabéns Mesmo Para você Para essa ideia Para essa obra A forma como foi Desenvolvida E agora E agora eu queria Saber um pouco Como foram Essas pesquisas Nos bastidores Para coletar Essas informações Organizar isso Dentro de uma Trama fictícia Em primeiro lugar Primeiro que é muita coisa Foi uma maluquice E tanto É porque As áreas Que são exploradas No livro Vai além Vai além Da arqueologia A arqueologia Ela é uma área Fantástica É uma área Que eu gosto muito E ela estuda A nossa origem A nossa história Da onde a gente veio Civilizações E no livro Eu vou além Mostrando que A história Do nosso planeta Ela é muito Mais extensa Do que a gente Imagina Mas muito Mais extensa Mesmo Por exemplo Eu brinco muito Com a paleontologia Também Eu brinco Com a paleoantologia Antropologia Que é a Antropologia Pré-histórica Da onde a gente Veio A ordem Dos primatas A nossa história De sete milhões De anos de evolução E a paleontologia Vai muito Além disso Então Por exemplo A gente É impossível Falar do livro E não falar De dinossauro Que todo mundo Gosta de dinossauro E eu fui Aquele moleque Nerd Que sabia o nome De todo Do dinossauro Né E Ross Geller Exatamente Uma influência Exatamente E E os dinossauros Estão presentes No livro Eu gosto muito E quis trazer Eles à vida Eu fui um garoto Que assistia Os filmes Do Jurassic Park Que leu os livros Do Jurassic Park O mundo perdido Do Conan Doyle Onde tinha uma terra Perdida Que os dinossauros Sobreviveram E tudo isso Eu sempre achei Muito fascinante Agora vem a questão Interessante Quando a gente Pensa Em pré-história Como por exemplo Os dinossauros A gente está Pensando Num mundo Muito antigo Certo Aí vem uma questão Em um trecho do livro Eu abordo O carbonífero Que é um período De 300 milhões De anos Atrás Onde a atmosfera Era muito rica Em oxigênio A gente tinha insetos Do tamanho De cachorros Andando Voando Enfim Ou seja O tiranossauro Rex Ele é muito Próximo Da gente Muito mais próximo Da gente Do que ele é Do carbonífero E tem períodos Até mais antigos Que se estendem Até mais longe Que isso Então é engraçado Porque muita gente Não sabe disso A gente ficou Na linha do tempo A gente parou Lá nos dinossauros Que é onde A cultura pop Aliás Até recentemente Está nos cinemas E aliás A capa do livro Carrega a linha do tempo A gente tem uma linha Do tempo Histórica Com vários Períodos geológicos E trazer todas Essas informações Que teve muita pesquisa Obviamente Foi Muita pesquisa E muito cuidado E eu acho Que a ficção científica Tem essa função Tem esse dever Essa obrigação De trazer A informação Com muito cuidado E trazer Uma informação Precisa O mais preciso Possível Mesmo que a gente Utilize Da licença Poética Para poder criar História Obviamente Se a gente Não abusar Um pouco Dos limites Da realidade Não tem história As vezes Eu vejo Aqueles Os vídeos Na internet O paleontólogo Reage Aos dinossauros Do filme Aí ele fala Não Isso aqui Não pode Isso aqui Não está certo Mas Pensa no Poder Desses filmes De interessar A criançada Como eu Como eu fui De interessar Esse pessoal De despertar O interesse De ir atrás E conhecer E pesquisar E estudar E fazer uma graduação Fazer uma pós-graduação Um mestrado Um doutorado E depois Comunicar Tudo isso Porque eu acho Que a função A principal função Da ficção Científica É despertar O interesse Certo? Como por exemplo O Star Trek Despertou O interesse E não só O interesse Da criançada Como desperta O interesse Inclusive Dos cientistas De hoje Em explorar O espaço Então Essa É uma função Que é muito nobre Então Por isso Por isso Você tem que ser Muito comprometido Com a pesquisa Para não falar besteira Eu acho Que a gente tem que Tomar cuidado Para não falar besteira Sim Tem um lastro Tem um lastro ali Muito Com muita credibilidade Com muita segurança Sim, exatamente E são várias áreas Da ciência Eu tive que usar Alguns argumentos Da física Eu tive que usar Antropologia Paleontologia Paleoantropologia Arqueologia Tanto que Os personagens Do livro São personagens De diferentes áreas E personagens De diferentes países Compondo uma equipe Que viaja ao mundo Para investigar O que está acontecendo Sim Sim Bom Fazendo um adendo Ao seu comentário Sobre a função Da ficção científica Eu tenho uma grande Admiração Pelas pessoas Que seguem Uma jornada Na área acadêmica Que é uma área Que ela constrói Fortalece Cada vez mais O nosso ceticismo E muitas vezes E muitas vezes Nos deixa Inclusive engessados E conseguem Passar por isso E manter Acesa Essa questão Da imaginação E da criatividade Porque às vezes A gente fica Naquela questão De rigor Metodológico Método De pesquisa Evidência E a gente esquece Que existe Uma outra dimensão Digamos assim Que é a própria dimensão Da imaginação Da criatividade E que ela cria E ela muitas vezes Auxilia No próprio desenvolvimento Científico Porque tudo Tem que ser antes Uma ideia Então você citou Essa questão Hoje muitos cientistas Querem pesquisar O espaço E tudo isso Foi um interesse Que foi despertado Previamente Na ficção científica Sim E em outros Ambientes também A questão dos oceanos No mundo hoje O quão pouco A gente sabe Sobre o fundo do mar Sobre a realidade A história dos oceanos Então há sempre Muito A se descobrir E tudo isso Começa Nessa semente Do interesse Que você falou E nessa criatividade Nessa imaginação Então fica aqui Mais uma vez O meu comentário Assim Admirado Em relação A você ser Uma pessoa Que é da área Acadêmica Da área De pesquisa Pós-graduado Sabe Entende isso Que eu estou falando Dessa questão Do nosso ceticismo Né Mas manteve Essa leveza Para trabalhar Um tema Que é a ciência Por diversos Vieses Igual você falou Não é só arqueologia Não é só história E tudo mais A própria parte geológica Do alto da minha ignorância Mas vi lá Mas vi lá Os períodos Cretáceos E tudo mais Então assim Realmente trazer isso Numa obra Que traz a ciência Como tema principal Mas de uma forma leve De uma forma interessante A primeira cena A primeira página do livro A descrição é tão bem feita Que você se sente Assistindo a um filme Então assim Eu consegui ver ele Falando no megafone Avisando Que tinha encontrado E tal Me peguei Assistindo A uma imagem Que estava descrita E isso tudo Demonstra muito A sua habilidade E o seu carinho Com a obra Né Não foi simplesmente Uma coleta De informações técnicas Você coletou E teve toda essa Questão criativa mesmo De criar uma história E de desenvolver Uma trama Então Eu achei assim Extremamente original Gostei muitíssimo E pra continuar As perguntas Senão eu fico aqui Só te elogiando Passo o tempo da live E aí eu não Não faço as perguntas Mas eu gostaria De saber Quanto tempo Você levou Ao longo Do processo de escrita Só em primeiro lugar Fazendo parênteses Que você comentou A questão do ceticismo Você citou Cita um dos meus Das minhas maiores Inspirações Que fala muito De ceticismo Que é o Carl Sagan Aliás Foi através dele Que eu comecei A me interessar Por essas áreas Através do cosmos O mundo assombrado O mundo assombrado Por demônios Os livros E é um autor Que é grande Referência nisso E agora Respondendo a sua pergunta Foi Eu levei Eu comecei a escrever Eu comecei a escrever O livro No comecinho de 2019 E como eu falei Foi Pra mim O livro Escrever essa história Criar essa história Foi Uma fuga É uma fuga Porque Quem lê o livro Quem está aí acompanhando a gente Que comentou aí Que devorou o livro Quem lê o livro Viu que é uma viagem É você sair do seu lugar Sair da sua zona de conforto E explorar É um livro De exploração De exploradores De descobertas Então é uma fuga E como você falou mesmo A gente fica no nosso cotidiano A gente tem lá o trabalho Chega em casa E tudo mais E a gente Esquece O prazer Que é você explorar Você viajar E quando eu falo viajar Não estou falando Comprar uma passagem E ir Pra tal lugar Pra tal país Não, estou falando Você viajar É viajar Inclusive na imaginação Né Eu acho que Despertar aquela criança Aquela criança Aquela criatividade Que toda criança carrega Mas que o difícil É manter essa criatividade Depois que a gente Começa a crescer E É pegar essa criatividade E viajar com ela Isso é muito gostoso Eu comecei a escrever o livro No começo de 2019 Com essa função E terminei o livro No final de 2019 Certo? Quando eu terminei o livro Eu encostei ele Né? Eu encostei ele No sentido de assim Ah, que gostoso Legal Agora, né? Fica lá paradinho Depois eu vejo O que acontece Quando eu terminei Eu comecei Durante a pandemia Né? Eu estava fazendo Estudando na PUC E eu tive meu orientador Que foi um arqueólogo Fantástico Aliás, eu vou até recortar Esse trecho do vídeo E passar para ele Que eu estou elogiando ele E ele me acompanhou Num 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 TCC Um trabalho de conclusão Que a gente fez Sobre paleontropologia Evolução humana A gente pegou uma janela De sete milhões de anos Né? Que é para acompanhar Toda a nossa evolução Em paralelo Com as mudanças climáticas As principais mudanças climáticas Que ocorreram E como isso estimulou a gente Impulsionou a gente A evoluir Ou extinguir Né? Porque a gente teve Nossos primos Né? Os neandertais Os erectos Que desapareceram E nós somos a única espécie Então esse foi o meu tema E foi um tema Que a gente explorou Com vontade Isso que é gostoso Quando você entra Numa área dessa E você começa a perceber Que aí tudo interessante É gostoso É prazeroso Você estudar Imagina Você vai ler artigo científico Cara Você lembra da tua aula De biologia Da tua aula de física Aquela aula que você Eu não era bom aluno Eu era mal Aliás Eu até peço desculpa Para os meus professores Que assistiam Eu acho Eu acho Que há controvérsias Há controvérsias Um aluno Que escreve Sobre ciência E pesquisa Argumentos químicos Físicos Biológicos Não sei Essa é a questão A partir do momento Que você descobre Que existe prazer naquilo Que você está Desvendando os mistérios É uma coisa Que é uma delícia E quando eu terminei Esse artigo Que foi Nossa Que delícia Nossa Eu tenho Grandes recordações Desse processo todo Quando eu terminei Eu pensei Eu acho Que eu vou pegar isso E vou colocar Essa parte técnica No meu livro Aí no começo Desse ano Eu peguei o livro E comecei A retrabalhar nele Agora Informação mais técnica Mais precisa Esse foi o resultado No fim Acabou saindo o livro Sim Um resultado magnífico Então Você Levou um ano Pra escrever Deixou ali Descansando Né Ficou Geralmente Eu falo Quando existe Esse tipo De processo criativo Que fica um tempo A pessoa Parece que Os nossos projetos Criam uma vida Próbria Eles têm O tempo deles Né E aí eles Ficam Até que seja A hora certa Da gente pegar De novo E aí você Pegou Trouxe pra revisão E o processo De publicação Como que foi O processo de publicação Eu acho que eu passei Por aquilo Que todo escritor Aqui passa Né Porque Quando você tem O seu manuscrito E começa a mandar Para as editoras Né E aí você vê Que você não tem retorno Aí você fica Naquela Que você fala Meu Não vai rolar Isso aqui não Aí você começa A pensar Na algo Autopublicação E aí você se depara Com os valores Da autopublicação Né E tem outra Tem outra questão Ana Eu acho que é importante Dizer isso A gente tem a questão Também Do Brasil Infelizmente Não ser um país Que lê Tanto Né A gente tem tantas Livrarias enormes Que poxa Quase quebraram Que fecharam Fecharam as lojas Então você fica Com essa preocupação Será que realmente Vai pra frente Vai pra frente Até que eu recebi Uma resposta Até que eu recebi Contato comigo Da Da Dialética Né E Aí eu achei Fantástico Né Aí a gente começou A achar um livro Interessante E tudo mais E agora Eu tô aqui Um autor Da Dialética E uma lista De leitores Aqui Fieis Elogiando Muitíssimo Essa obra Que ainda bem Foi publicada Né Pra que chegasse A todos nós Você mencionou Essa questão Da leitura Do hábito Da leitura No Brasil E tudo mais Mas a gente vê Que Às vezes A forma Como os jovens Os adolescentes Eles têm acesso Essa forma Pode ir mudando Né Atualmente Existem alguns Aplicativos Que eles gostam De usar E tudo mais Mas a ficção Científica Ela tá Sempre em alta É sempre um dos temas Que os adolescentes Mais gostam E é um público jovem Isso é muito interessante Sim Aliás Eu queria até citar A gente tem livros Por exemplo Do Star Trek Por exemplo Que você tem A molecada Lendo Isso é incrível Cara Isso é incrível A gente tem aí Novas edições Sendo publicadas De Jurassic Park A gente tem Brandon Sanderson Sendo publicado Michael Creighton Que são minhas Grandes inspirações E é um público jovem Isso é interessante Isso de fato É É É Muito legal E eu espero Que essa molecada Goste do livro Porque como eu falei Ele tem A função Uma função nobre Né De toda A gente De despertar O interesse Das pessoas Né Você poder Comunicar E aliás Fazer até Uma leve Crítica Ao mundo Acadêmico Né Que os cientistas Que os acadêmicos Saiam daquela Torre de marfim Que a gente chama E comunique Se comunique Com o povo Que traga As informações Divulgue Eu acho Que a minha Formação Na comunicação Tem participação Nisso Porque a gente Tem a comunicação Científica Né Então Então é isso Eu espero Que essa molecada Continue lendo E espero poder Contribuir Com mais um livro Aí pro pessoal Ler Nossa Inclusive Já que a gente Tá mencionando Essa questão Dos leitores Dessa possibilidade De feedback Eu vou deixar Um recado Aqui pra quem Está nos acompanhando Que a live Ela fica salva Aqui no perfil Da Editora Dialética Então Encaminhem Para os seus amigos Conhecidos Adolescentes Sobrinhos Filhos E tudo mais Pra que eles Conheçam a obra E depois Voltem E deixem o feedback Nos comentários Aqui pra nós Porque a gente A gente acha Essa comunicação Essa troca Realmente muito interessante Então a live Ficando salva Depois que as pessoas Tiverem acesso Ao livro Elas podem voltar Podem deixar Suas impressões Aqui E isso Acho que isso É o que dá sentido A todo esse processo Porque é sempre Uma troca Ninguém escreve Pra si mesmo A gente quer Conversar Com as pessoas E aliás Eu vi um comentário Do André O André César E eu preciso fazer Um comentário A respeito dele Porque ele foi O artista Que me ajudou A fazer A criar arte Pro livro Como eu trabalho Também Com arte Muita gente Perguntou Se tinha Ilustração Minha E tudo mais E eu queria Só fazer Uma breve Apresentação Tanto da minha A única ilustração Que tem minha É a ilustração Que eu fiz Do meu vô Certo? Eu fiz o retrato Do meu vô Em homenagem O restante O restante Eu precisei Eu precisei De alguém Que fizesse Uma boa ilustração Que trouxesse Isso à vida De uma forma Simples E o André Fez isso Então o livro Também conta Com essas ilustrações Aqui uma ilustração De um dinossauro Fantástico Também O André Manda muito bem Nessas ilustrações E ao longo Da história Elas estão presentes Então vira e mexe Vocês vão se deparar Eu vou só mostrar Algumas Para não dar Muitos spoilers Né? Porque senão Sim Não Mas tem que mostrar Mesmo Os Neandertais Caçando mamute Também fantástico Então tem tudo isso Tem a questão visual Também Que eu quis trazer Um pouco para o livro E tem outras Ilustrações Aqui no meio E E é isso aí Ficou gostoso Eu sou suspeito Para falar Né? Mas eu curti Eu curti escrever Eu acho que escrever Foi uma experiência Que me mudou muito Inclusive Né? Porque Você Pesquisar Eu estou pesquisando Por lazer Algo Mostra que Nossa Aquilo é Apaixonante Eu acho que todo mundo Pode pegar um pouquinho Dessa paixão Né? Então É isso, gente Está aí o livro Eu espero que vocês gostem Com certeza Eu já vi aqui Eu não sei Mas quem que foi Que escreveu Mas que as resenhas Dessa obra Em diversos aplicativos No Scoob No Kindle Em vários lugares Que o pessoal Tem gostado muito Os leitores Os adolescentes Então já vem aí Na live de divulgação Da obra Já vem com essa aprovação Dos leitores Muita gente comentando aqui Que realmente fica Que as ilustrações São ótimas E que foram imaginando A cena também Aconteceu com eles O mesmo que aconteceu comigo E diante De tanto sucesso Eu vou ter que te fazer Essa pergunta Agora Será que nós teremos Mais livros? Será que teremos Mais aventuras? Você tem projeto De continuar escrevendo Diante dessa experiência Que foi tão bacana? Vai ter mais um livro Não só mais um Eu tenho alguns projetos Para criar Uma sequência De livros Não são Não sequências É sequência Do tipo um Dois Mas histórias Independentes Que explorem Outras ciências Por exemplo Eu já vou dar Uma pequena Prévia Do segundo Sem dar spoiler Do primeiro Mas todo mundo Sabe que eu faço De um jeito Que eu posso Criar mais histórias Dentro do mesmo Universo E como a gente Brinca com o tempo Como a gente Brinca com o tempo A gente tem muita Liberdade Para explorar E uma pequena Prévia É que o segundo Livro Que vai ser Independente Deste Se passará Será de arqueologia No Brasil Colonial Do século XIX Certo? Então O segundo livro Meu foco Vai ser maior Nas civilizações Civilização Então eu vou dar Só essa pequena Prévia Mas ele já está Sendo trabalhado Já tenho toda A história pronta E já estão Mandando bala Quem sabe Já estamos Ansiosos Quem sabe No cancinho Do ano que vem A gente vai ver Até lá Todo mundo Tem tempo Para ler Esse livro Perfeito Perfeito Inclusive Tem um autor Da Dialética Que está nos acompanhando Um grande poeta Maranhense Aqui O Suprecílio Barros E ele pediu Para eu falar O nome da obra Então eu vou repetir Aqui para quem Para quem às vezes Não entrou no começo Você pode mostrar A capa também Se chama Instituto Hawkins E as anomalias Do tempo Então quem quiser Adquirir Pode comprar Pelos principais Marketplaces Pela loja Da editora Dialética Pode entrar Pode entrar em contato Com o autor Também Tenho certeza O Suprecílio Respondeu aqui Com certeza Vai gostar Muito da leitura E então É só clicar No link Da nossa bio Da nossa loja Aqui no Instagram Para vocês Adquirirem a obra Mas voltem Na live E deixem Os seus comentários Muito bacana Principalmente Já que teremos Uma parte 2 Já estamos ansiosos Aqui O Suprecílio É um grande poeta Nós fizemos Uma live Bem bacana Sobre poesia Também Então ele ficou Bastante interessado Nessa sua Depois que eu sair Vou procurar o perfil dele E vou acompanhar ele Porque eu me conectei Com outros autores Da Dialética Para a gente Tomar umas figurinhas Que legal Bom Antes da gente finalizar O tempo voa Infelizmente Quando a gente fala De um assunto Tão bacana Tão prazeroso Como a literatura Eu estou vendo aqui Que a Giovana Comentou com um monte De dinossaurinho E realmente É um clima Muito gostoso Quando a gente Pega essa questão Do prazer de aprender Como você falou Despertar o prazer De aprender E entender Que aprender Não é algo maçante Que é algo Muito bom Que é algo Que traz independência Que traz autonomia Mesmo que não seja Para um resultado Para um emprego Para um trabalho Especificamente Então acho que isso É realmente muito importante Para finalizar Eu queria pedir Para você deixar Uma mensagem Para quem está aqui Nos acompanhando Eu diria Que são seus leitores Mas eu acho Que eu já posso dizer Que são seus fãs Pelo nível Aqui dos comentários E também Para quem ainda Não leu Para quem quer Ler Para quem quer escrever Se tornar um autor Qual a mensagem Que você deixaria Eu vou resumir Essa mensagem Em uma palavra Escrevam Escrevam Cara A gente teve Eu tive uma conversa Recente Com um jornalista Que estava interessado No livro E ele me fez Uma pergunta Semelhante Ele falou assim Você recomendaria Alguém a escrever E tentar publicar Um livro Com certeza Com certeza Aliás A gente precisa disso A gente precisa De gente Contando histórias Trazendo Mais obras Mais livros Livros Que despertem O interesse Das pessoas A irem atrás Dos assuntos E não necessariamente Não estou falando Necessariamente De ficção científica Como você mesmo falou Ana A poesia Por exemplo A gente precisa De mais autores Precisa de gente escrevendo Precisa de gente publicando Publicando livros Publicando artigos Né Então Eu acho que é só isso Que eu tenho a dizer Porque eu vou falar Por experiência própria É tudo muito gostoso Cara Nossa É uma delícia E vou falar Quando você chega lá No último capítulo Como você mesmo citou Tem lá 334 páginas É um livro pequeno Quando você chega No finalzinho E você põe lá O fim Gente Aquela emoção O que aconteceu agora Acabou Acabou o livro É um prazer É uma emoção É um sentimento Que não tem como explicar Né E no meu caso Com a ficção científica Você explora muito Aquela experiência Do sublime De você contemplar algo Que é muito maior Que a gente Né A gente Tem uma linha do tempo Eu mexo Eu faço reflexões Sobre o tempo E de imaginar Que a nossa história Da civilização Tem 10 mil anos Apenas Não é tudo isso É apenas Numa perspectiva Macro Quanta coisa A gente tem Para descobrir Sim Em por exemplo 7 milhões De anos De história De evolução Da evolução Da nossa ordem Dos primatas De 70 milhões De anos Desde a extinção Dos dinossauros 300 milhões De anos Desde o carbonífero Que o mundo Era completamente Diferente A 2 bilhões De anos Que começa A surgir a vida No planeta E assim A gente vai Quanta coisa Tem para ser descoberta E como é que A gente descobre Lendo Pesquisando Estudando E é gostoso Gente Olha a minha empolgação Falando É gostoso É uma delícia Não é chato Cara A ciência É uma delícia É muito bom É muito bom A Amanda Deixou um comentário Aqui Que vai ter lançamento No dia 31 de julho Então precisamos Dessa informação Ia passar Que bom que avisou Ia passar Vai ser 31 de julho Na Livraria Cultura Do Conjunto Nacional Na Avenida Paulista Aquela Livraria Cultura Que é maravilhosa Enorme É uma delícia Aquele lugar A questão De que o lançamento Fosse lá Então fica o convite Para todos vocês Dia 31 de julho Vai ter o lançamento Vocês podem Ir lá Que eu vou autografar o livro A gente vai tirar foto Vai ser muito gostoso Gente Perfeito Ó Tem muita gente falando Eu vou Teve gente que falou Já comprei pelo Kindle Mas eu quero O livro físico autografado Então assim Acho que teremos Uma boa fila Muita gente Vai querer comprar Realmente Adquirir essa obra Bom, Fernando Eu quero muito Te agradecer Pelo nosso bate-papo Realmente um bate-papo Muito prazeroso Com um autor Apaixonado pela ciência Pela educação Pelo que eu estou vendo Que desde criança Essas sementes Foram plantadas Há muito tempo E os frutos Estão sendo colhidos Agora E vem muito mais Por aí Então em nome Da Editora Dialética Eu fico muito feliz Por ter a oportunidade De conhecer sua obra De conhecer você A sua história E saber que tem mais Por vir Isso é muito gratificante Porque Eu Como uma pessoa Apaixonada também Pela literatura Pela educação É o que eu mais acredito A gente precisa disso Para mudar o mundo Para melhorar A vida de todos Então Quero muito Muito te agradecer Agradecer a todas as pessoas Que estão aqui conosco Que nos acompanharam Nesse bate-papo Lembrar que o bate-papo Vai ficar salvo Aqui no nosso perfil Então podem compartilhar Enviar para os seus amigos Para as pessoas Que gostam desse tema Para as pessoas Que gostam Aí Mais uma vez A obra em mãos Instituto Hawking E as anotões do tempo É isso aí Ana Obrigado Obrigado mesmo Pelo bate-papo Foi um prazer Está sendo um prazer Estar publicando Esse livro Com vocês Afinal Vocês ajudaram A realizar Um sonho Uma coisa Fantástica Muito obrigado Obrigado mesmo E obrigado também Para todo mundo Que acompanhou a gente Todo mundo que deixou Os comentários Eu não consegui Acompanhar Todos Depois Eu peço desculpa Se eu fiquei Sem responder Alguma pergunta Mas obrigado Para todos vocês E como eu falei Meu Se aventurem Se aventurem Escrevam Publiquem Vão atrás Do que vocês gostam Vão atrás De estudar O que vocês curtem E Porque é tudo Muito prazeroso Quando a gente A gente descobre O prazer naquilo Não tem preço Com certeza Bom Então muito obrigada Desejo uma boa noite Para você Um ótimo final de semana Para todo mundo Que está nos acompanhando E depois Tirem fotos No lançamento Marquem Editora Dialética A gente quer acompanhar Esse momento também Obrigado Tá bom? Muito obrigada Um grande abraço Para você Boa noite Boa noite Boa noite pessoal Obrigado Boa noite Tchau, tchau